E aí, pessoal! Nossa, tinha muito tempo, hein? Muito, muito tempo que eu não postava um vídeo, não dava notícia. E deve ter até gente achando que o canal tinha morrido. Pô, o que será que aconteceu? O cara nunca mais postou nada e tal. Teve um hiato aí de um ano que eu não postei nada por um monte de razões. Então eu vou resumir, bem resumido aqui rapidinho, porque eu queria inaugurar aqui um negócio que eu já estava me propondo a fazer, ou seja, eu tinha um tempo que era análise. Porque gameplay mesmo, gameplay está complicado, assim, um detonado. Mas voltando ao que eu estava falando, o hiato de um ano, resumidamente, foi trabalho e computador. O computador deu problema, estava dando muito problema, o HD, o Windows. Depois eu descobri que era uma coisa estúpida e simplérrima de resolver, que tinha a ver com atualizações e reiniciadas do sistema. Mas isso já está resolvido, já troquei um dos HDs, enfim. E eu estava devendo uma análise minha de uma pessoa que é mega fã do The Witcher 3. Estava devendo essa grande análise e esse feedback a respeito desse jogaço, que para mim é o melhor RPG ponto final. Para o meu gosto, na minha modesta, simples e pequena opinião de uma pessoa que não é profissional da área. Esse foi o melhor RPG que eu já joguei na minha vida. Meu conhecimento maior de RPG vem de livros. Dos livros que você fazia ficha, jogava o dado e tinha um mestre e tal. Mas em RPGs digitais, ou de computador, RPGs eletrônicos, para mim The Witcher se destaca sozinho, ao concurso. Na frente de qualquer outro RPG que eu tenha visto, dos mais recentes, e de uns anos para cá é um dos melhores jogos. Se não for o melhor, está ali entre os 5, 10 melhores jogos nos últimos 10 anos. Eu queria falar o que eu penso sobre esse jogo, esse RPG, e também o que eu penso um pouco sobre a própria CD Projekt. Mas eu não vou falar tanto da CD, eu vou falar mais do The Witcher 3. E a influência que ele teve sobre mim, o prazer que foi jogar. Como as análises que eu costumo fazer na Steam, que o pessoal gosta pra caramba, me dá um feedback super positivo, eu vou fazer uma aqui agora, de verdade, que eu chamo esse quadro de A Grande Análise, que vai ser um pouco do foco do canal. Eu vou fazer um detonado do Cyberpunk. Isso daí é um comprometimento, é uma promessa, e a não ser que aconteça algo muito sinistro, Deus me livre, o projeto é esse, o combinado é esse, vai ter o detonado do Cyberpunk em setembro, que deve ser quando ele vai se lançar. Mais análises eu vou tentar postar com um pouquinho mais de frequência aqui no canal. Eu costumo explorar muitos jogos que eu gosto e que eu vou até o fim, e eu, nossa, eu realmente tento aproveitar ao máximo, não tô querendo dizer platinar os jogos, tá? Não é platinar, mas é explorar bastante tudo, sim, questão do conteúdo e tal. Então, A Grande Análise seria um feedback com uma pessoa comum, que não é técnico, que não tem conhecimento técnico aprofundado em como se faz um jogo, mas que gosta de jogar. É um feedback que eu dou de uma pessoa comum, que joga bastante, jogou bastante aquele jogo em particular, e tem, enfim, muita coisa pra falar a respeito dele. Então vamos direto para A Grande Análise, olha que pretensão a minha, A Grande Análise de The Witcher 3, e o que esse jogo significou pra mim. Então vamos lá, focando no terceiro, e deixando bem claro que eu vou falar apenas de The Witcher 3. E na minha modesta opinião, o jogo é perfeito. O motivo da minha ousadia em dar perfeito ao jogo é até que bem simples, por assim dizer. Primeiro, ele tem uma das melhores histórias que eu já joguei num RPG. Eu entendo que quando você fala, por exemplo, da história, e você geralmente pensa na história principal, e quando a pessoa usa o adjetivo perfeito, você fica naquela coisa assim, não, mas peraí, perfeito tem que ser algo de outro mundo, tem que ser um alien, tem que ser um anjo, tem que ser uma entidade sobrenatural que apareça na sua frente pra você dizer perfeito. Quando eu digo que eu não sou um técnico da área, nem um jogador profissional, nem uma pessoa que entende pra caramba desse assunto, e sou apenas um jogador casual, e é com os jogadores casuais que eu quero falar, eu dou uma certa liberdade, e uso com uma certa liberdade o adjetivo perfeito pra dizer que é um jogo que, além de alcançar minhas expectativas, até ultrapassou um pouco. É perfeito que o jogo, ele além de cumprir sua missão, ele sobressai, assim, expectativas, ele atravessa limites, e ele redefiniu todo um gênero. Mas enfim, a história tem clichês, e é uma história que já foi contada muitas vezes, claro, se você parar pra pensar nos livros que você já leu, se você é uma pessoa que gosta de ler, e nos filmes que você já assistiu e nas séries, você repara que as histórias, elas meio que se recontam muito. Não existe aquela história que é 100% original. As histórias, elas meio que se recontam, tem sempre ali um amor mal resolvido, um pai e filho, um amor perdido, uma vingança, as histórias, elas se repetem, elas se recontam, mas o que eu acho perfeito na história do Witcher 3, é porque não é a questão da história em si, é a forma como ela é contada. E a forma como eles contam a história do Witcher 3, é simplesmente foda pra caralho. E também eu não posso separar a história principal das secundárias, das missões secundárias, das histórias, das quests, das aventuras secundárias, das caças ao tesouro, e daquelas histórias que a Círio Project deixou bem claro, que você só ia encontrar dentro do jogo, se você explorasse que são histórias que não vão aparecer pra você nos quadros de aviso, ou que nenhum NPC simplesmente vai aparecer do nada e dizer, ó, agora faz isso aqui pra mim. Se você vai ter que ir e encontrar uma vilazinha, lá no meio do nada, perdida, que tá acontecendo alguma coisa, ou vai ter que encontrar um livro perdido num baú, livro cheio de poeira, que você vai ler alguma coisa ali, aquela historinha que você leu numa carta, num pergaminho, e de repente te abriu uma missão que você nem sabia que existia. Então tem muita quest em The Witcher 3 que ninguém nem jogou ainda, creio eu. Então quando você junta todo o roteiro, toda a história de The Witcher, incluindo as DLCs, as expansões, tudo que o jogo te dá, eu não tenho como eu dizer que essa história não é perfeita, porque ela em muitos aspectos, ela é melhor do que muito filme e seriado que tem por aí. Aliás, eu me lembro de conversar com alguns amigos e alguns jogadores fãs do jogo, do game, de que algumas missões secundárias e mesmo algumas principais poderiam dar um filme. A Netflix fez um acordo comercial com o escritor, o André, eu não vou saber falar o sobrenome do cara, mal, mal sem falar o nome do autor. Mas ela fez um acordo comercial com ele, então ela está bebendo muito das fontes dos livros e usando um pouco de inspiração nos jogos. Mas se ela quisesse fazer um acordo também com a CD Projekt, ela teria tanto material para fazer série, para trabalhar em episódios. Olha, algumas quests secundárias dariam inclusive uma temporada inteira de The Witcher na Netflix, ou um filme de, sei lá, uma trilogia. E levando em conta que eu estou fazendo uma análise de toda a história de The Witcher 3, como eu falei, ela não é a maior história já contada e tem alguns clichês aqui e ali, mas o brilhantismo dela está na forma. E como eu não gosto de separar a principal de secundária, como eu já disse, pois para mim tudo é o pacote, tudo se complementa, todo o roteiro se encaixa e se fortalece e fecha as pontas e os nós, tudo certinho, para mim a história é perfeita. E olha que tem muita história e tem muita missão que eu lembro até hoje de tão fantástica que foi. Eu sei que tem gente que defende que tem arcos dentro do jogo que são superiores a outros e que depois daquele arco o jogo entra em queda livre e tal. Olha, todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo se envolve com a arte de forma subjetiva e eu tenho a minha forma de me relacionar com a arte de um modo geral. E a arte dentro da Seara Digital, a arte dentro do jogo, dos jogos, do entretenimento, dos jogos em que te convida a participar e ajudar a criar a história, dentro desse aspecto, para mim, toda a história de 83 é perfeita, é sensacional e é, além de gigantesca, ela é recheada de qualidade, porque ter muita quantidade não é sinônimo de ter muita qualidade. E a CD conseguiu fazer ambos. A CD é foda. Se eu não me engano, eram dois roteiristas, um trabalhando na história principal e missões principais e até algumas secundárias, e outro trabalhando só em roteiro e diálogo de mais das missões secundárias e caça ao tesouro e tal, é um trabalho, é um esmero, é uma dedicação gigante. É um game que rompeu todas as barreiras, quebrou todas as regras, tudo que a gente ouvia dizer das outras desenvolvedoras de jogos até aquele momento era o seguinte, esse tipo de jogo que vocês estão querendo é impossível de ser feito, é impossível porque é muito grande. A tecnologia não permite que a gente possa fazer jogos assim tão complexos. A gente pode ter no máximo dois ou três finais, não dá para você abrir braços dentro de um RPG que não seja um RPG de livro ou um RPG de mesa, não dá para fazer isso no digital. Seria muito custoso, seria necessário uma equipe de, sei lá, um milhão de pessoas. Você ouvia muito, muito isso de várias empresas quando os jogadores vinham reclamar, dar sugestões. Bom, a Cidi veio e ela fez. Ela não só fez, como fez extremamente bem feito. E todas as desenvolvedoras que viram o que a Cidi Project fez, tiveram que baixar a cabeça e aplaudir em admiração e vergonha. O que um trabalho dedicado, sério e comprometido com a qualidade e com o consumidor é capaz de entregar, está acima de qualquer isso não pode ser feito. ou pensemos nos lucros, pessoal. A qualidade é secundária. Vamos tratar nossos consumidores como viciados. Eles não se importam com a qualidade, desde que a droga continue sendo entregue. Quando você trata o consumidor como uma carteira, um talão de cheques, você não só está plantando seu próprio fracasso futuro e você vai cavar a sua própria cova, porque você vai enterrar o seu nome na lama. Você vai passar a ser uma empresa em que as pessoas não confiam. A CD provou, a CD Project Red provou que tratar bem o consumidor e o seu produto faz toda a diferença. Toda a diferença. Hoje, a CD é referência a uma empresa que até então era conhecida apenas por The Witcher. Hoje, existe uma hype e uma expectativa grande em cima de Cyberpunk 2077, mas principalmente em CD We Trust, na qualidade da CD e na forma que ela lida com os consumidores, nós confiamos. Com um Fallout custando R$ 180,00 na época do lançamento. Um verdadeiro absurdo, um estupris ao bolso e à inteligência dos consumidores, levando em consideração todo o amor, dedicação, competência, esmero, trabalho, polidez do jogo The Witcher 3, eu entendo que o preço do jogo sempre esteve abaixo do seu real valor. Ainda tem mais essa. Eu acho que a CD cobrou é pouco pelo pedaço de obra-prima que ela entregou com muito carinho aos jogadores no mundo inteiro. Eu sei que tem gente que não valoriza isso. O que eu disse e vou sempre dizer é que a CD pensa primeiro na base de fãs, em crescer e fidelizar-se à galera, em respeitar o consumidor e se estabelecer como marca confiável e de qualidade. Como eu já disse, veja as práticas de venda, as práticas comerciais adotadas pela CD para o Witcher 3, para a Cyberpunk e me diga você. R$ 400,00 Ubisoft? R$ 400,00 Ubisoft? Sério? R$ 180,00 por um Fallout 4, que apesar de ser um jogo muito divertido, muito bom, estava todo cagado de bug, mal polido, com uma engine totalmente ultrapassada. Vocês estão falando sério? R$ 300,00 pelo The Settlers? Você está de sacanagem com a minha cara, é isso? O valor de The Witcher 3 na época do lançamento e hoje, para mim, sempre esteve abaixo do produto final. E eu paguei o full, o preço cheio e comprei o meu Cyberpunk, que eu juntei o dinheiro com muita dificuldade, porque eu não, infelizmente, não tenho YouTube para me dar um suporte extra nas finanças e não vivo do YouTube, não vivo de live, não vivo de gameplay, e não tenho um trabalho fantástico, é subemprego, diga-se de passagem, mas eu juntei com muito sacrifício, comprei o meu The Witcher 3, com mais sacrifício ainda, comprei o meu Cyberpunk na pré-venda e não estou arrependido da compra que eu fiz de The Witcher 3 e vou, obviamente, com muita esperança, torcer para não me arrepender da compra de Cyberpunk 2077 também. A direção do jogo é simplesmente cinematográfica e maravilhosa. Eu me senti, em muitos momentos, como se eu estivesse realmente, dentro de um filme, eu, a possibilidade de imersão no jogo The Witcher 3 é gigante, muito, muito, por responsabilidade da direção impecável do jogo. A dublagem é estupenda. Em geral, eu gosto de assistir tudo o que eu assisto na língua materna. Filme indiano, eu vejo em indiano. Filme coreano, eu vejo em coreano, vejo legendado. Até porque o ator tem o trabalho da voz, que muita gente, muitas vezes, acaba ignorando e botando em segundo plano. Tem como dublar um Heath Ledger fazendo Coringa? Me desculpe, é quem dublou e claro que nós temos dubladores no Brasil que são muito bons, muito competentes, mas o trabalho do Heath Ledger é incomparável. O trabalho de voz é incomparável. Uma voz como o Stallone, por exemplo, ou como o próprio Schwarzenegger com aquele sotaque dele, ou Al Pacino, um Robert De Niro, eu sei que existem dubladores muito bons. E você que está me ouvindo agora, que adora ver dublado e que está ficando com raiva do que eu estou dizendo, calma. assista dublado. Eu só acho que você está perdendo uma grande oportunidade de aprender inglês ou aprender uma outra língua com jogo, que é a forma mais divertida de você aprender uma língua. Lá na década de 80, quando eu comecei a jogar, década de 90, não tinha dublagem. Mal, mal tinha legenda em português. Sabe o que eu fazia? Eu comprei um dicionário, o meu dicionário, inclusive, é o da Cambridge, é um puta de um tijolo. Eu ficava com ele do lado. E aí eu ficava procurando as palavras no dicionário em inglês. E eu aprendi muita coisa, cara. Você está perdendo uma grande oportunidade de aprender uma língua jogando, que é a forma mais divertida. Então, eu costumo jogar e assistir filme e série tudo na língua materna, na língua, enfim, original, né? No caso do The Witcher 3, seria o polonês. Mas a língua principal do The Witcher 3 seria o inglês. Eu comecei jogando The Witcher 3 em inglês. E a dublagem em inglês é simplesmente foda, bagarai, é muito boa. Depois eu resolvi migrar para o português e o meu detonado no canal é basicamente, ele é 85, 90% em português. E a dublagem em português é simplesmente uma coisa de maluco. É muito bem feita. E se eu não me engano, teve até uma votação na City Project para as línguas que não fossem a inglesa e acho que, inclusive, a polonesa. Essas duas não entraram na... um concurso. Fizeram tipo um concurso. E adivinha qual foi a dublagem que recebeu a maior quantidade de votos, tirando a inglesa e se eu não me engano também a polonesa, como uma dublagem muito boa muito foda, muito bem feita. Foi a portuguesa, a brasileira. Foi uma dublagem muito boa mesmo. O cara que dubla a voz do Gerald, o cara faz um trabalho foda. É muito bom a voz dele. E o jogo inteiro é muito bom. A dublagem do jogo inteira é muito boa. Os personagens, eles são muito, mas muito, mas muito, muito bem trabalhados. A trilha sonora é espetacular. A trilha é tão boa e é tão espetacular que eu ouço a trilha fora do jogo. Eu peguei essa trilha sonora em P3, botei no meu celular e eu ia pro trabalho, sabe, no trânsito, que se fica agarrado, ficava ouvindo a trilha. Às vezes eu ligava em casa, à toa, e ficava ouvindo a trilha. Limpando a casa ou fazendo qualquer coisa. A trilha é muito boa, cara. E é difícil uma trilha que você possa tirar de um filme, de uma série ou de um jogo e levar com você pra vida, porque às vezes a trilha só funciona no jogo e às vezes nem no jogo funciona. E ainda mais quando a gente fala de trilha sonora original, porque a trilha sonora de Fallout 4, por exemplo, é muito boa. Mas ela não é original. Ela tem aquelas músicas da década de 50, 40, 60. Bom, tem também a parte original, mas a parte original não chega, na minha opinião, nem perto das músicas das old school, old time music, década de 50, 60 e tal. Mas, acho que é mais 50 e 60 mesmo. Mas a trilha sonora de The Witcher 3, pelo amor de Deus, é muito boa. o primeiro jogo open world com um peso desse e com uma liberdade dessa. Esse é outro ponto que tem que ser destacado quando você faz uma análise de The Witcher 3 para dizer que o jogo é perfeito. A quantidade de conteúdo num único jogo e as DLCs feitas como se deve fazer. Primeiro, que foram várias DLCs gratuitas de um ou outro conteúdozinho. Muito legal, incluindo quest, incluindo quest, conjunto de animação de finalização para o Witcher e mais uma série de outras DLCs de cabelo e tal. Quando você vê empresas que cobram cinco reais, aliás, desculpa, cinco dólares para você ter a cor azul numa porcaria de uma arma, você pensa, como é que isso é possível, cara? Como é que tem cretino com todo respeito que paga isso? Bom, talvez não seja cretino, talvez o cara tenha dinheiro para pagar isso. Eu não tenho. Então, eu, que sou um cara comum, que não sou rico, que não sou classe média alta, quando vejo uma empresa tratando o consumidor dessa forma e cá entre nós, mesmo que eu tivesse dinheiro sobrando, meu dinheiro não é cocô. Eu não vou sair jogando meu dinheiro por aí pela janela. Não é papel. Não é papel em branco. Eu não posso jogar dinheiro fora. E eu dou valor, porque eu sei o suor e eu sei o estresse que eu passo para ganhá-lo. Quando uma empresa me dá valor e valoriza o dinheiro e me trata dessa forma, eu tenho que falar que essa empresa é muito massa e é muito inteligente. Sem contar que as expansões de The Witch são expansões de verdade. Você vê aí as práticas da EA com as expansões e com as DLCs, não só da EA, várias empresas aí, trazendo... Olha, expansão, ganhar melhor jogo do ano não é para qualquer empresa. Cá entre nós. Hearts of Stone e principalmente sangue vinho, puta merda, né, cara? Nossa, é bom demais. Não fosse isso apenas, como eu já falei também, além do universo gigantesco em conteúdo e em quantidade, você tem ali a qualidade. Me mostre uma missão de The Witcher 3 que seja repetitiva como em Mafia 3 e genéricas como em Fallout ou Assassin's Creed. E olha, três jogos que eu citei que são mega divertidos, que são muito bons, eu joguei os três, Fallout joguei uma vez só, o Assassin's Creed Origins eu joguei uma vez, depois joguei mais a metade de uma segunda vez e o Mafia 3 eu fechei duas vezes. A primeira eu fechei corrido porque eu não estava ligando para o jogo, porque as missões estavam muito repetitivas e a segunda vez até por inteligência e por puxões de orelha de amigos porra cara, você não prestou atenção na melhor parte do Mafia 3 que é a história? Joguei a segunda vez prestando atenção na história e realmente a história do Mafia 3 é muito boa. A trilha sonora, do Assassin's Creed também, mas falando de missões, nenhum desses jogos chega aos pés de The Witcher 3. A quantidade de armas, armaduras, visuais buffs, habilidades, perks, isso sem contar que a City Project ela pegou o universo criado pelo polonês André, eu vou chamar ele de André, que tem poções, bombas, armaduras, espadas, sem falar nas pedras, nos glifos, nos outros negócios lá que nem fugiu agora o nome, mas olha só, a variedade é tão grande e a CD ela dá propósito ao negócio. a bomba tem uma função de ser, você não vai fazer um monte de bomba e não vai usá-las, por exemplo, por que que você pega plantas? Porque você vai fazer poções e vai fazer bombas com essas plantas, porque que você caça monstrinhos para pegar sangue, pegar pele, pegar pelo, pegar fezes, porque você vai usar essas coisas em algum momento no jogo, é isso que eu estou querendo dizer, a City Project ela faz isso muito bem, tudo que está no jogo você vai usar, eu acho ótimo quando uma empresa faz isso, ao invés de botar um monte de coisas no jogo por botar, e se você ignorar aquelas coisas, tanto faz. No The Witcher 3 existe uma finalidade maior, um propósito maior para você ir atrás dessas coisas, porque dependendo da armadura que você esteja usando vai mudar bastante a sua gameplay, principalmente quando você compra a expansão Sangue e Vinho que tem as armaduras, como é que fala? São as armaduras superiores, eu esqueci o nome agora, já tem, deve ter uns 3 anos que eu parei de jogar The Witcher 3 tem muita coisa que eu não lembro mais, as bombas elas tem funções diferentes, elas não são, você não pode ficar, a bomba ela não, se você vai por exemplo contra aquela aquela vampira que me fugiu o nome agora que fica invisível e é mega rápida, se você não usa o pó de lua contra aquele, contra aquela monstrinha, você vai ter dificuldade pra caramba, porque o pó de lua faz você enxergar o invisível, a bomba de Dimeritio por exemplo, contra monstrinhos mágicos, porra, ela é mais do que essencial e por aí vai, as poções e tudo mais, então o que eu estou querendo dizer, sem querer fazer crítica a outros jogos, mas fazer um elogio ao The Witcher 3, é que tudo que a CD colocou no jogo, que fazia parte do universo, ela soube usar muito bem e dar propósito, isso é muito legal. A competência genuína em te fazer se importar e se emocionar com pixels, com personagens fictícios, imaginários, comigo foi tamanha a influência que eu cheguei a comprar os livros, não comprei todos, mas comprei os três primeiros, inclusive os dois primeiros que são contos, são basicamente as fontes de inspiração para a primeira temporada de The Witcher na Netflix, então se você quiser uma história um pouquinho melhor, porque a Netflix deu uma derrapada em algumas coisas, é só comprar os dois primeiros livros do The Witcher 3, do The Witcher 3, do The Witcher, que são contos que você vai ver a primeira temporada todinha, praticamente, ali nos livros. Lembrando que em The Witcher 3 eram dois escritores, em Cyberpunk 2077 são dez. visitar os mapas, os países, quando você vai para a Skellige ou você vai para a Novigrath, quando você sai de Velen, do Pomar, Pomar Branco, se eu não me engano, daí você vai para a Corvo Bianco, Corvo Blanco, Corvo Bianco ou Corvo Blanco. Nunca, nunca gravei direito. E daí você vai para Tussan, cara, é incrível e muda tudo. Quando você está em Velen é mais cinza, é mais dark, é mais frio, tem muita neve, muito vento, o mar é muito agitado, muito agitado que eu digo assim, comparativamente com outros lugares que você navega, o mar é um pouquinho mais agitado, pelo menos eu não sei se eu tive a sensação de que o mar era mais agitado, você realmente é um pouquinho mais agitado. Você vai para as ilhas e aí você vai em Tussan e aquele calor e você meio que sente aquele calor, parece que é um ambiente que é ali de 40, 42 graus ou vamos dizer quando está fresco está 35, 33 graus, que é muito sol e as cores são bem vibrantes e aquele azul do céu, os países, as cidades que você frequenta, elas têm uma atmosfera e uma personalidade bem definidas e isso é muito legal no jogo. O interessante é que você tem missões, eles conseguem fazer missões de caça a tesouro serem tão diferentes e únicas. Eu me lembro de uma das primeiras missões que era um pouquinho mais de terror que eu fiz e eu tenho um cagaço com jogo de terror e com filme de terror. Eu não gosto. Eu gosto, mas não gosto. Mas eu me lembro que teve uma das primeiras que foi, acho que a dama do poço ou a menina do poço, o fantasma do poço, alguma coisa assim, em que a pessoa explica que tinha uma pequena, pequenina no vilarejo, tinham quatro casinhas ou cinco casinhas em que tinha um poço lá e que estava amaldiçoado. Alguém tinha jogado a maldição no poço e tinha aquele fantasma, aquela aparição lá. E você chega lá e você faz toda uma investigação e tal e você descobre que uma menina, se eu não me engano, foi assassinada e jogada no poço. E daí você acaba, eu não me lembro se você desce ou ela foi enterrada perto do poço ou a ossada dela foi jogada dentro do poço, algo assim. E aí você pega, recolhe aquilo, você enterra, você faz ali o ritual de honra, de respeito, de passagem e daí você tem que retornar lá meia noite para confrontar aquela aparição, aquele fantasma, aquela maldição e fazer ela seguir em frente. Tchau, vai e vai, vá para a luz, siga seu caminho, você já sofreu muito em vida, não fique sofrendo agora na eternidade etérea da sua existência e aí você tem que ir lá meia noite naquele vilarejo e é muito divertido, apesar que dá um cagaço também, mesmo não sendo um jogo de terror. Essa missão me marcou muito e foi um contrato, não foi nem uma missão principal, cara, foi um contrato, foi muito legal isso. Uma outra missão que eu me lembro que me marcou e muito trágica, até triste, foi a do, a Torre dos Ratos. Você recebe toda uma história da boca de um NPC e quando você chega lá naquela ilha, naquele local, onde a ilha toda foi devastada e está toda tomada por tudo que é sorte de porcaria, monstro e maldição, você acaba descobrindo, na verdade, que aquela ilha foi uma tremenda de uma tragédia, armaram para uma menina que era uma menininha filha de papai. É do jeito que eu estou falando, ela era uma menininha, ela era vítima, ela não era ninguém para causar ódio a outras pessoas. Ela virou alvo da inveja alheia e do ódio, mas que era, na verdade, um ódio que as pessoas sentiam do pai dela. Eu não vou contar tudo e no final você descobre que dentro dessa tragédia tinha até mais coisa. E o final é um final que ou é bizarro, é feliz e bizarro e eu nunca consegui esse final ou é realmente um final pesado. Eu consegui esse nas minhas duas minhas duas jogatinas. A minha segunda jogatina, inclusive, eu não terminei. E essa segunda vez que eu cheguei na Torre dos Ratos eu não consegui o final feliz bizarro. Eu só consegui o final trágico e meio forte. De novo. Mas também foi uma missão que me marcou muito. E essa missão eu estou tentando lembrar se ela é secundária ou se ela faz parte da história principal. Porque eu também acho que ela é uma missão secundária. Agora, tem as missões das expansões. Tem muitas missões que envolvem corações que são partidos, filhos que são abandonados, maldições, vilas que foram tomadas por bandidos. fora, quando a pessoa que te contrata te fala que ela quer uma coisa e você descobre que na verdade ela queria outra. Porque isso te rende horas de diversão e te permite mergulhar de cabeça numa obra bem escrita e bem feita dessas. Uma outra missão que me chamou muita atenção, que me marcou muito, foi aquela do monstro das colheres. eu não vou dar spoiler porque essa missão é do sangue e vinho, é da expansão sangue e vinho. Se eu não estiver enganado. Mas a missão do monstro das colheres em que você chega naquela casa e tem colher pendurada, espalhada no chão, pendurada do teto, em cima da escrivaninha, da mesa, colher de todo tipo. Essa missão ela é tão interessante. e quando você descobre o que está por trás da maldição do negócio das colheres, que, olha, essa missão eu guardo comigo até hoje com carinho porque ela é tensa. Ela tem uma tensão. E todo o ambiente, o environment, o local em que você vai, a trilha sonora, o vento, os animais, a cor do céu tudo é diferente porque no The Witch te dá muito essa liberdade, né? Eu não vou dizer qual foi a escolha que eu fiz, mas os efeitos que são gerados dentro das escolhas que você faz e que surtem na própria natureza, no mapa, no local, é fantástico. Simplesmente fantástico. tem o Carpeado que é um personagem à parte que não fala nada, não faz nada a não ser te ajudar a se locomover de ponto A a ponto B apesar de existir bastante viagem rápida, mas você acaba se apaixonando pelo Carpeado porque ele é maluco, porque ele está às vezes bugado e ele cai dentro de um rio ou ele te derruba de algum lugar porque ele fica assustado. O Carpeado é muito legal. Aqui em inglês é o Roach. Os NPCs que você encontra. Cara, como é legal como tem NPC cheio de conteúdo e com personalidade diferente. Não é à toa que são mais de 3 mil linhas de diálogo, se eu não estou enganado. Então você vai encontrando os NPCs e você vai conversando e você vai cada vez se sentindo mais na pele do caçador de monstros porque você está ali mergulhado naquelas conversas e eles te dão dicas e eles te fazem comentários a respeito de outras cidades e de outros NPCs e às vezes você esbarra com um NPC que muda uma quest. Se você não tivesse encontrado aquele NPC a tua quest seria completamente diferente. Você terminaria a quest e nem teria esbarrado nesse NPC específico que te daria um outro ponto de vista da situação ou de repente um equipamento ou uma dica. então todo o trabalho de não só fazer um mundo vasto mas botar conteúdo nesse mundo foi muito bem feito. Olha, dá pra falar muita coisa de The Witcher 3 eu sei que eu esqueci várias coisas o visual do jogo é lindo as poções as linhas de diálogo em que dependendo do que você escolha realmente muda completamente o jogo e uma coisa que eu preciso falar sobre linhas de diálogo antes que eu esqueça e que realmente é fantástico em The Witcher 3 é que ele te dá a oportunidade de você explorar as linhas de diálogo. Tem jogo por exemplo The Council que é muito bem feito que é uma das minhas aventuras gráficas preferidas em que dependendo da situação você tem uma linha de diálogo principal e tem as linhas de diálogo que são secundárias entre aspas. Se você escolher uma das secundárias você perde a possibilidade de fazer aquela pergunta da linha de diálogo principal isso não atrapalha no jogo não é um bug é só uma opção artística da equipe que fez o The Council no The Witcher 3 a linha principal que você precisa perguntar ela está em dourado e as outras que estão no amarelo esbranquecido elas são linhas de diálogos adicionais que você pode ter com os personagens NPCs ou com os personagens principais ou não você não precisa conversar porque tem gente a gente sabe que tem gamer de todo tipo tem jogador de todo tipo tem jogador que só quer fechar o jogo tem jogador que quer abrir um mapa quer explorar tudo ele não se importa com história não se importa com nada e tem jogador que quer porradeiro tem jogador de todo tipo eu sou um jogador imersivo eu amo conteúdo eu amo qualidade eu não me importo tanto com mecânica a mecânica deve ser boa e deve ser uma mecânica que não seja absurdamente complicada na minha opinião mas ela não é o principal que eu busco quando eu vou atrás de um bom jogo eu quero a qualidade e o conteúdo eu quero aquela coisa que é o é o tempero e The Witcher 3 eu queria conversar muito eu queria conhecer as pessoas eu queria cara eu queria entrar naquele universo ali o máximo que eu pudesse eu queria viver aquele mundinho eu queria aquele filme interativo então quanto mais diálogo quanto mais coisa tivesse pra ler e pra pra procurar e pra pesquisar e pra explorar e pra se aventurar pô eu tava feliz com aquilo e ele te dá essa possibilidade na na arvorezinha de diálogos ali quando você tá conversando com alguém com uma ou outra exceção que você tem que fazer uma opção ou você vai por exemplo ah ó o negócio é o seguinte cara Gerald você pode entrar por essa porta aqui e subir na torre ou você pode ir lá pra aquela vida e matar os bandidos o que você quer fazer num caso desse você vai ter que escolher não tô falando disso tô falando naquela conversa que você vai sabe bate papo com a pessoa pra conhecer aquele NPC saber qual é a do cara saber qual é a da moça né o que que tá acontecendo o que tá rolando eu quero mais informação sobre isso aí são diálogos que você não precisa ter você precisa ter os diálogos principais pra que a história siga adiante ou aquela quest siga adiante mas aquelas outras diálogos eu sempre tive todos porque a Cid me deu a possibilidade de fazer isso e porque ela fez isso de uma maneira tão interessante que eu queria explorar esses diálogos então é isso aí tem muita coisa pra falar se eu ficar aqui e não parar de falar vai ficar uma uma grande análise de duas horas não é bem o propósito que eu queria foi a primeira vez que eu tô fazendo provavelmente eu vou me adaptar melhor às próximas mas eu tô muito feliz porque eu queria muito falar sobre esse jogo queria falar muita coisa sobre esse jogo sei que tem mais coisa que eu vou acabar me lembrando depois que eu poderia ter falado provavelmente vai vir alguém aqui vai falar assim caracas como é que você não falou disso cara você esqueceu esse detalhe no jogo enfim mas por todas essas razões que eu falei e toda essa análise que eu fiz extremamente subjetiva e pessoal é que eu acho The Witcher 3 um puta de um jogo o melhor RPG já feito o melhor RPG que eu já joguei e sem dúvida nenhuma é ali talvez o melhor jogo que eu joguei nos meus últimos 10, 15 anos e estou ansiosíssimo para Cyberpunk e para mais CD Projects mais CD Projects é, mas pode ser mais CD Projects mais projetos da CD Projects inclusive agora que ela deu a informação acho que deve ter um mês ou dois atrás que ela confirmou acho que tem até um pouquinho mais deve ter uns 3 meses que ela confirmou que sim teremos The Witcher 4 sensacional muito bom The Witcher 4 só não disse se vai ser Cujero mas vai ser The Witcher 4 então ele deve ter pelo menos uma participação ali ou deve ser dentro do universo dele talvez um bruxo quem sabe a gente vai criar um bruxo quem sabe nós criemos o nosso bruxo talvez seja Cirilla não sei a gente vai descobrir isso enfim galera essa foi a minha grande análise de The Witcher 3 vou a próxima que eu deve vir logo em seguida vai ser de The Witcher 3 mas eu primeiro vou terminar The Witcher 3 então talvez seja uma outra de algum outro jogo enfim espero que vocês gostem e pra vocês que estão chegando agora no canal e estão chegando agora em The Witcher 3 e estão ainda jogando The Witcher 3 e não finalizaram o jogo base ou ainda estão em alguma expansão vai fundo porque você não vai se arrepender esse jogo é muito 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 bom então é isso divirtam-se vocês que nunca jogaram The Witcher deem uma chance esse jogo é lindo ah mas é de 2015 nós estamos em 2020 pô jogo velho não cara vai fundo se você tiver ainda mais ânimo mais energia e mais tempo sobrando vai desde o segundo vai desde o primeiro mas principalmente vá no Witcher 3 conhecer esta obra prima e se dê a oportunidade de conhecer Gerald e o universo criado pelo Andrzej Andrzej enfim pelo escritor polonês porque cara só você está perdendo se você não se der a oportunidade enfim um abraço e até a próxima tchau